Hum, o que é isso? Quebra-queixo, é? Quebra-queixo. É o arroz, né? Onde é de risoto quebra-queixo. Hum, hum, que delícia. Risoto de camarão, de flegre, de funghi. Que delícia. Fazer uma carninha também, né? É. Bifinho, ok. Vamos almoçar. Dani! Oi, meu amor. Ai, senhor, tô com saudade de casa já. Eita, que Camila meteu uns churros aqui achando pouco. Por isso que eu quero ir embora. O povo tá dizendo que tá me achando triste. Mas tô não, gente. Eu tô, quando dá minha cota de ir pra casa, já fico meio mole. Olha. Isso aqui foi tudo que vocês pegaram lá, foi? Passamos o dia inteiro. Chega, tá só o pó, né? E foi o quê, hein? Ah, meu Deus. Tudo. Carrinho de bebê, compro, tudo pra criança. Foi mesmo. O enxoval completo, foi maluco. Tudo de criança. Passado. Eles deram, foi? Tudo. Lancheira. Lancheira tudo, foi? Abaixo de coisa linda. Ótimo de pau nariz. E essa caixa que eu tô sentada tem mais, né? Aí é o carrinho da criança. Carrinho de bebê, foi? Olha. Olha a mala. A mala tá linda. Lancheirinha tudo, foi? Tudo. Olha que coisa. Olha que linda o nome dele. Bernardo. Lindo de mamadeira. Como é que é que é isso? Gente, que é que é isso? Olha só o presente do titio, né? Menina, toma vergonha. Vai agradecer a Deus. Ei, ainda pegou essa mala, foi? A mala tá cheiro. Abre aí, gente. Fizeram em choque. Como é que pode, né? Olha. Pegou roupa, Malu. Peguei. Olha, menina. Onde foi isso, hein? Amigo, olha isso aqui. Qual o... Gente do céu. A Macro Baby, eles arrasaram, viu? Pra quê? Cueca, tu. Não, minha filha, é juízo mesmo. Roupão foi? O que é isso, essa coruja? É pra levar do pai. Passar. Olha, as roupinhas, é? Deus benza, viu, menino? Por isso que as seguidoras, que eu tô desculhambando em casa, né? Como é que pode, né? Olha, a toalhinha de bichinha, de coisinha. Gente, eu tô chorando. Isso é balança, né? É. Olha, copinho. Essa é pra Maria. Essa é pra Maria. Sim, tem que pegar alguma coisa pra Maria, gente. Roupão da Mickey. Meu Deus do céu. Eu tenho mais coisa ainda em outro lugar. Pente. Não, acho que... Até bolsa pegaram, foi? Deixa eu fazer começar a bolsa. Mostra aí, vida. Gente, por isso que eles estão desde de manhã. O que é isso? Andar já, é? O que é isso? Vai botar no carrinho pra Maria andar em pé aí. Ai, é? Olha, o Bernardo aqui e Maria, eu? Ih, é? Ai, é um... Sei lá. Gente... Olha isso. Olha o que essa bolsa faz. Cadê? Meu Deus do céu. Diga. Ah, pra vocês a viagem foi ótima, né? Vai no tempo deles. Gente, cabidinhos. Olha. Cadê? Oxi. Que coisa de costa é essa? Vira um beijo. Olha que interessante. Passado. E pra eles estarem me mostrando assim, acho que prometeu. É isso que eu ia mostrar as coisas. Se você acredita, do jeito que são trambiqueiros, falem trambique, eu vou conversar com você daqui a pouco. Eu até sabia o que ia mostrar, não é possível. Tava no combo, amigo. Tava no combo, não foi nojento. Tava no combo. Diga. Comberto todos os stories de Carlinhos Maia. Leva tudo, pode falar. Leva tudo, tudo, tudo. A bandido, viu? Gente do céu. Esse choval completo. Benz a Deus. E depois doa, né? Quando o menino crescer, né? Tudo, né? É. É isso mesmo. Da Maria, vocês doaram? Muito bem. É isso aí. Agradecer a Deus pela prosperidade, mas também quando crescer, doar. Né? Meu Deus, tudo que a gente não teve, né, Rom? Tudo que a gente não teve. Olha, brinquedinhos. Tudo, banho melhor. Graças a Deus. Cadê? O que é isso, Sim? Conversar com você, não sei não, viu? Ei, conversar com ele, viu? O quê? É outra criança, já. Seja bem-vindo, Dindo. Eu vou ser o padrinho da criança. Esse cara aqui é os padrinhos que tá. E você, esse aqui é o maior. Tá feliz? Eita, vamos... Dindo, 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 Dindo. Não, só porque eu acho que ser tio é muito mais especial. A gente compra a tal, só põe pra comemorar. Pra ganhar, não? Se você abrir, 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 se você não tá aqui. Vá. Vamos pensar melhor, né? Não, você já é da Maria e agora tudo. Não, ele vai demorar mais nove meses. Não tem que ir, não sei, então decide. É, se ele não brigar, se ele não brigar, se ele não brigar até lá, eu serei. Pegaram... Gente do céu. Comprar mais nada no Brasil, né, gente? Tem que nem comprar mais pra criança, né? Que lindo. Gente, que bênção, né? Ainda, olha... O casal, se você dormir, você me paga, viu? Se você dormir, você me paga. Eu vou acordar, não durma. Vá na onda. Tenha um biquelho safado. Menino, eu tô chocado com o que esse menino fez. Pra quê, né, velho? Pra quê? Oxi. Tá. Mas o melhor de tudo, sabe o que é, gente? É saber que a gente tá há tantos anos aí na internet, né? Saber que nossas coisas são prósperas, porque as pessoas fazem questão de fazer as divulgações com a gente, né? Isso é lindo, sabe? Tem credibilidade. Isso aí não tem coisa que pague, não tem preço. Não é não? Não é não? Muito bom. É isso mesmo. Deus abençoe. É isso mesmo. Entendeu? Deus sabe o que faz e Ele que permite as coisas, né? Se fosse assim... Tá lindo. Isso aqui é o quê? Que até hoje eu não sei mesmo. Brinquedinho, né? Gente, arrasaram. Shortinha? Que bonitinha a mulher. Olha a mulher de coisa de... De praia. Diga. Se furtucar, sai mais coisa aqui de baixo, viu? Se furtucar, sai mais coisa, né? Esse babado é lindo. Olha, tem sunguinha de praia. E foi o presente aqui outro do povo na festa, não foi? Foi o Monte. É, Deus, mãe. Só coisa boa, né? O povo aqui não brinca, não. Isso aqui é aquele naná, né? É. Pra ir dormir pegando, né? Naninha. Naninha, né? Até eu tô sabendo já o que é as coisas, criança. Agora imagina quando você pegar o seu com o Lucas, como é que vai ser o enxaval, hein? Ah, vai margar. Vai ser da Gucci e da Prada. Vai carregar aquela... Nada, eu sou sem plug demais. Vai ter uma coisa nova. Você tomou a decisão mesmo, foi? Também vou fazer a cirurgia que tem, né? É, chama ligamento. Mas diz que depois pode ligar, se a pessoa quiser ter filho ainda. Se não quiser... Você não quer mais não, hein? Não, só dois. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Dois, é. Porque eu sou uma potência. Pra me fazer filho, é... É mesmo, Aninho? O quê? Você é tão... Bateu na veia, já era. E vem gêmeos, vem tudo, hein? E lembra o que você achava na adolescência que você era goro? Era goro, era. Todo mundo achava. Porque saia aguinha também, amigo, no tempo. Aguinha, né? Ah, porque também você namorava demais, querido, já não tinha mais, né? Quando saía, saía só o que já tava na rebaba, na rebaba, né? Mas agora é neto. É mesmo. Tá comendo o quê, meu amorzinho? Risco. O que é risco? Risoto. Risoto, é? Se alimente, vê que a gente vai conversar, viu? A gente vai conversar. Você foi longe demais.